Perderam alguma coisa aqui, pessoal? Ah, é o vice, é o vice, é o vice. É o vice, é o vice. Ah, é o Douglas. O Douglas. O Douglas, gente, é o vice, é o cara que faz acontecer, é o cara que faz o contato, que faz a calca, que faz a reunião. É o cara que está fazendo acontecer. O Douglas é o cara. O vice está trabalhando muito, entendeu? Graças a Deus, está louco. Olha só que beleza. O jogo do bicho para vice-governador, hein? Eu não tinha visto isso aqui. Eu não conheço, Paulo, eu não conheço. Nossa, isso está interessante, viu? Esse aqui a gente está tentando o Natan para conseguir cuidar. Só que o Natan é fechamento com o coronel, está entendendo? Eu consigo cuidar dessa pincadeira. Consegue também? Porque se o Natan não vier, vai ter que ser você. Vamos multiplicar, vamos multiplicar. Eu vou fazer o teste aqui, eu faço. Eu sou piloto. Vamos começar com aqueles ali, depois com os pilotos. Vamos começar primeiro com os carros. Eu coloquei uns carros ali na frente. Não, o piloto, o Paulo, o Paulo é piloto. Eu já servi a marinha, já servi a faça aérea brasileira. Governador, eu acredito no senhor, eu acredito, não é, Douglas? Mas vamos começar com os carros, não é melhor? Os veículos autorizados, a gente vai multiplicá-los em quantidades absurdas. Perfeito, claro. O que eu acho interessante também é a gente preparar uma frota importada, cara, que eu vi uns importados muito bonitos, viu? Faz pra mim uma lista de pedidos, a gente vê o que pode fazer aqui. Esses aqui são os iniciais pra gente testar. Exato. Perfeito. Vamos começar com aquele ali, com o primeiro ali? Vamos lá. Porque no momento, olha só, existe um limite, um limite, um tipo de situação que ainda não dá uma liberdade 100% de encher, senão eu já tava entupindo aqui 200 tanques na final. Eu sei disso, eu sei disso. É, eu sei. Olha esse aqui, ó. Esse aqui é um monstro. Esse aqui eu acho melhor não. Deixa por último. Deixa por último. Bonito. Esse aqui é um veículo antiaéreo, Paulo. Bonito. Deixa eu perguntar, chegou pros senhores lá já o QG no Forte Zancudo? Chegou a primeira parte, falta a segunda. Chegou já? Mas já tem baú e tudo? Não, ainda não. Tá sendo feito, eles já estão reformando lá. Com certeza. Já tá tudo... Ó, esse aqui é o comum, tá? Esse é o Insurgent. Isso, dois. Padrão de botina. Esse é o que eu uso, é o padrão. Então, a minha ideia era botar o Insurgent com torreta já, mas ainda existe um problema mesmo. Eu acho que tem, eu acho que tem esse, viu? Dá pra pôr, dá pra pôr. Esse aqui, esse aqui é o que eu chamo... Por favor, pode assumir o meu governador. Parece um bizorro, né, esse carro aqui? Esse daqui? Esse aqui é o que eu chamo de Arma X. Na minha visão, ele é o melhor que tem entre esses aqui pra gente utilizar. Tá trancado, eu acho. Tá trancado? Vem, Marcão. Opa. Opa. Vamo lá. Você vai entender. Você vai entender. Você vai entender. Dogliano, vai vir? Você vai entender a brincadeira. Vem cá, Dogliano. Dá pra entrar todo mundo. Opa. Uia. Nem sabia que eu tinha essa agilidade com essa calça aqui. Cara, faltou o último, tadinho. Ele não vai conseguir entrar. Qual o nome dele? Perdão. Não tem mala, não? Não tem mala, não. Aqui do lado não segura, não? Que nem aqueles outros? Não, não, não. Esse aqui é diferente. Pode ir, pode ir. Tem um jeito. Tem um jeito. Ele vai entender porque esse aqui não segura. Sai alguém aí pra levar ele. Tem um jeito. Não tem jeito. Assim também não consegue aqui dentro. CPX Pocotó. Eita porra. Nossa, mas a gente não vai conseguir utilizar o... Não vai conseguir utilizar. É? Não. Pode ir. Você vai entender. Eu vou pedir pro senhor ir pra água. Rápido. Pode ir rápido. Com força. Com força. Com força. Com força. Com força. Meu Deus. Você tá na guarita? Um ou dois? Explode. 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 Isso aqui é arma X, tá? Maluco. Isso aqui. Tem duas metralhadoras lá do esquerdo e direito. Maluco. O único problema dele. E uma bazuca que atira a cada segundo um tiro. Maluco. O único problema dele é que os vidros não são blindados. Quem quer vidro blindado dentro da água? Olha aqui. É. Rapaz. Essa aqui é arma o que que você falou? Eu considero arma X. Ele é o mais potente. O melhor que a gente tem. Pra utilizar de forma controlada. Rapaz. Mas você colocou ela no início. Por que você não deixou o melhor aqui não? Não. Porque é o que eu considero. Você vai entender. Ah, tá. Mete bala. Mete bala pro story. Tem que blindar. Pede o submarino. Verdade, né? Deus abençoe que não tem ninguém namorando nesse momento em nenhum barco. Nossa, já infartou já. Um carro anfíbio. Você vai entender agora os demais. Veículo de qualidade. Estoura esse barco aí. Esse barco é de gringo. Pode estourar. Estoura o barco. Cadê? Cadê? Estoura o barco. Estoura o barco. Ah, mano. Tá difícil. Estourei. Forte, viu? Eu acho que o Delega achou que era o outro barco. Quem que tá com o explosivo? Explode o barco lá, ó. Sou eu. Delega, Delega. Vai, Delega. Não chega. Chega? É, ele tem um limite de distância, ó. É, não é tão grande. Cara, isso aqui é muito bom pra invasão, cara. Pra pegar território pela água, tá ligado? Esse aqui é maravilhoso. Ô, gente. Dependendo, pode ser que a gente consiga fazer uma blindagem nesse carro? É, isso aí é com o Douglas. Esse aqui é bom, viu? Se eu tivesse uma blindagem aqui, isso aqui era machista. Porque... Do mesmo jeito que você blindou aquele teu carro amaldiçoado, o Delega. Esse aqui ele tá explodindo por 90 tiros. Ah, é, é. Que é bem pouca essa blindagem. É um bom carro, é um bom carro. Esse aqui é. O tanque agora vai ter que ir o senhor e mais uma pessoa. Tá, esse tanque aqui a gente vai utilizar muito ele. Deixa eu alimentar as redes sociais de novo, só um minuto. Claro. Isso aqui tá muito bom. Olha tudo abertinho aqui. Boa noite, Gicardo. Na paz, irmão. A gente tá meio ocupado aqui agora, não. Um segundo. Tinha um soldado estourando aqui, dormindo aqui, ó. Aqui. Tem um veículo aproximando. Incrível, Leandro tu trouxe o Javier e não me trouxe. Esse cê tá com qualố... Esse é o tanque, Rino. Mas você tava aqui o tempo todo. Esse é o tanque rino. É, o padrão Fifa. Ah, esse aqui eu já tenho uma história com ele. Esse modelo aqui é bem interessante, viu? Conhece, né? Ih, tá fechado. Ih, tá emperrado, viu? Todos eles estão trancados, eu acho. Tá emperrado. Tá emperrado. Será que tem alguém aí dentro dele? Não, não. É aqui do lado, Douglas, que abre. Aí. Quer ir lá com ele, Marcos? Pode ser, pode ser. Quer ir você? Na verdade ele tem que ir pra P2. Deixa ele ir sozinho nesse aí, vai lá. É, isso. Já aproveitar aqui, Douglas. Tenta ver pra gente, Douglas. Tá ouvindo? Tenta ver pra gente, cara. Desses veículos já ficam todos no tablet, no serviço pro pessoal do exército. Bota essa solicitação pra gente também no decorrer dos dias. Um dia a gente adiciona na cidade. A única questão, você tem que deixar só as altas patentes que vocês tirarem, tá? Porque aí ninguém... Ah, não. A gente marca uma reunião depois. Mas só de primeira, a gente conseguir aplicar esse veículo no serviço do tablet. Esse aí é muito usado e ele não é forte, ele não é nada roubado. Ah, vamos de moto até lá. Ele é bem equilibrado. Vem cá. Tem que blindar eles também, tem que lembrar isso. Fica ligeiro aí. Fica ligeiro também, porque pra ele atirar na gente é um 2, viu? É mesmo. Nossa, explodindo tudo. Fica ligeiro aí, cara. Pra ele atirar na gente é um 2. É isso. Vamos lá viver de pé agora. Mas aí ele estourou tudo com um só? Era pra estourar tudo. Tá aprovado, hein? Demorei 5 minutos pra fazer só. Tá aprovado. Tá aprovado esse aqui. Ah, esse aqui é pra destruir mesmo. É, é pra destruir. Ah, legal, legal. Não, 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 não. Não, 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 não. Esse velho tem uma vantagem também. Isso daqui, ó. Nossa! Solta a pinha, solta a pinha. Ui! Aí! Nossa senhora, que porrada. Quebrou? Ah, não. Tá, agora não tem mais carro. Não foi, não foi. Ah, então. Agora os outros bagulho aí que tem arma já era. Já era. Já era. Dá uma olhada pra testar mesmo assim. Olha, Polítio. O Leite? Leite! Comedor de casada. Fala aí. Um abraço pro Leite? Leite! Um abraço pro Leite? Leite! Leite! Leite? É. Comedor de casada, tá abraçado. Ah, que lindo! Ô, Paizão, vamos comprar esse bagulho aí, pô. Meu carro quebrou ali. E esse aqui, Marcão? Que que seria esse? Pô, esse aqui eu não... Esse aqui eu não tenho muita noção não, mas eu acho que é pra fazer o rotacionamento, viu? Douglas tem que abrir eles. Cadê o Douglas? Que que é isso, galera? Cadê o Douglas? Cadê o Douglas? Ah, Explode. Ele é meu cara, Alcalha. Ih, o cara era do chinês. Explode, ele é meu cara aí, cara. Olha! Pô, o carro do chinês, aê! Explodiram o carro dele. Olha! Douglas, esse povo ali tá contigo? Ah, eu vou ter que pegar um daquele ali. Tá contigo esse povo aí? Tá, tá. É a segurança... Não, esse aqui, ó. Deve ter algum nome. Tá ligando não, Douglas, mas tá dentro da água. Ah, não, tá, tá, tá. Não sei o que, mas tá. É, Douglas, explodiu o carro do parceiro aí! Olha, eu vou só olhar, cara. Caralho, mas você deixou o carro no ferro velho. Oh, meu caralho, caralho. Ah, depois a gente... Já fui da base secreta e agora sou o líder, entendeu? Eita. Aí, aí, Paulo. Você, você... Sabe o que a gente precisa fazer também? Isso aqui, Dugirinha. Blindar o mais rápido possível. Eu digo em relação aos tiros, porque todos esses veículos aqui, até o tanque, se ele toma 90 tiros, ele explode. Então, tipo, três pentes, acabou o tanque. Eita. Vamos entrar aqui, ó. Vambora, gente. Cabe quatro pessoas, ó. Isso aí é importante. Olha, isso aí cabe a galera. Vamos ver todos os veículos aqui pra ver qual a gente aprova e qual a gente desaprova. Olha que carro feio do caramba, aí, cara. Eita. Entra aí. Eu acho que não. Que carro feio do caramba, aí, cara. Caramba, você sai por... Que loucura. Aqui não cabe, não? Cabe, não. Cabe, não. Que isso? Cabe mais, cabe mais. Deixa o marcão vir aqui, deixa o marcão vir aqui. Não, relaxa. Uhum. Aí. Quantas pessoas cabem nele? É quatro só. Será que ele é blindado? O que será que ele faz especial? Porra nenhuma, acho. Vamos ver. Será que... Ele deve ser bom pra subir montanha, cara. Ele deve ser muito bom pra subir montanha, essas rodonas. Ah, sim, sim. Rotacionamento. Como é só isso? Esse carro aqui, pelo jeito, é inútil, né? É só parar embaixo, hein? Ah, olha aqui, ó. Ah, inútil nada. Ah! Esse aqui tem que ser vidro blindado e, ó, abre aqui atrás e saca, ó. Ah, entendi. Legal, legal, legal. Legal, legal. Vamos fazer o teste nesse gringo aí que ninguém tá vendo, ó. Aqui, ó. Vai, Marcão! Treme um pouquinho, viu? Opa! Vai, vai. Vai, Marcão! Próximo teste, próximo gringo à direita. Vou dar ali, hein? Sem visual. Sem visual do gringo? Opa! Peguei, peguei. Opa! Opa! Morreu, não? Morreu. Aí, ó. Do jet skin ali, Marcão! Já foi. Ui! Rapaz, isso aqui é uma tremedeira. Viu? É bom. Vamos dar dinheiro na água pra ver se ele vai. Vai pra água. Gente, tá vendo que tem uma portinha aí em cima? Uma portinha, ó. Será que não dá pra ir alguém... O outro que tá aí atrás aí, tenta mirar aí. Tô sem arma. Não dá. Só que fecha a porta. Já era. Perfeito. Ele é ruim de direção, viu? Grandão, né? As rodas. Pra você ter ideia, eu tô segurando no máximo aqui pra virar à esquerda. Ele não vira. É bom, é bom. Ele é ruim de dirigir, viu? Olha aqui, pra dar uma volta. Olha isso. É mais pra conseguir colocar uma tropa em um local complicado, né? Que estratégico. Mas se a gente tem aquele outro lá, nem precisa desse, né? Mas a vantagem desse é que esse dá pra atirar, né? Só que ele é ruim de pilotagem. O outro tem duas metralhadoras e um... E nem fica exposto. É. Então, esse carro aqui, vamos reprovar ele e vamos colocar o outro. Reprovado. Esse carro aqui tá reprovado. Isso aqui só vai dar dor de cabeça. E ele é baixinho, gordinho, igual o delegado na vida real, ó. Cara, fica falando besteira. Eu lá sou baixinho e gordinho, cara. Pelo amor de Deus. O outro é melhor, viu? No local do lugar desse aqui, acho que é melhor botar o outro. E aí, vocês querem que aprova esse? Não, não, não. Esse aqui não. É, eu acho que não. Esse aqui é interessante. O segundo atende a mesma necessidade que ele. Um pouco até melhor. Exato. Rapaz, esse aqui é bom. Esse aqui é bom. Abre esse aqui, Douglas. Esse aqui... Nossa, é dupla torreta. Deixa eu dirigir, você vai na torreta. Deixa eu dirigir, vai lá na torreta. Deixa eu dirigir, vai lá na torreta. Tenta ver se tá... Fica todos destrancados. Deixa de... Ah, eu vim na torreta? Pera aí, deixa eu ver a pilotagem dele. Será que cabe todo mundo aqui? Não, é uma torretação, tá? Não, é uma torretação, tá? Ele tem vaga pra passageiro? Será que tem vaga atrás? Não, é três só. Calma, deixa eu ver. É três, é três, é três.